Olá, eu sou a Juliana Magalhães dos Santos. Eu sou pós-doutoranda em Arqueologia e Histórica pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e faço parte do LABECA, Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o erotismo no Mediterrâneo na Antiguidade e a importância da temática, tanto para a narrativa, tanto para a poesia e para a iconografia. Bem, e para falar sobre o erotismo, é importante destacar onde surgiu o Eros. O Eros aparece pela primeira vez na Teogonia do Exíldo como o terceiro elemento de criação. Céu e Terra são criados e para preencher o espaço entre eles, o Eros é criado como uma potência fértil, como uma potência criativa, que anima e dá vontade aos corpos e coisas. Esse sentido de animar corpos e coisas em guilos de desejo e de fertilidade criativa é captado pela poesia américa, que tem como autores importantes a Fafo e o Alckman, como um sentido de conquista. E essa conquista era uma conquista sexual e ela era homoafetiva. É interessante notar que até o momento não havia uma expressão iconográfica, não havia uma representação, uma imagem que a gente tinha do Eros. A gente tinha o Eros como uma expressão de desejo que não possuía corpo. Porém, essa expressão que não possuía corpo, é interessante notar que essa expressão de desejo, de conquista, homoafetiva, que não possuía corpo, é expressa na iconografia, principalmente na iconografia de figuras vermelhas, através do sentido de conquista e de corpo. Então a gente vê essas representações de corpo, animais como a lebre e a pantera, que expressam o sentido de corpo e desejo entre homens. E também através da troca de olhares e de toques. Bem, e a partir de quando o Eros passa a ser uma representação iconográfica? Ele passa a ser uma representação iconográfica já no final do período arcaico e começo do período clássico, com o surgimento da democracia. Ele aparece como representação iconográfica de fato, em uma imagem que vai se modificando ao longo do tempo. Primeiro, ele aparece como jovem alado, em berbe. E quando a gente vai ver, por exemplo, representações posteriores, como, por exemplo, representações já no período romano, a gente vê uma criança alada. Bem diferente dessa representação primeira em vasos ateniense. E nessas representações de vasos ateniense, o Eros, ele acaba modificando as suas intenções. Ele, que no primeiro momento, e numa condição não representativa, não iconográfica, ele expressa um sentido homoafetivo, de conquista e desejo. Porém, a partir do momento, e cada vez mais, em que ele passa a configurar em iconografias de vasos vermelhos, ele passa a estar associado a ideias e noções de casamento e de corpo heterossexual, heteroafetiva. O Eros, ele acaba assumindo uma condição de garoto-propaganda de valores da democracia ateniense ao celebrar o casamento, que era justamente a porta de entrada para a vida cidadã. Afinal, para se tornar cidadão, precisava nascer de uma mulher cidadã e de um homem cidadão. Então, o Eros celebrava o casamento como uma noção completamente diferente da noção primária, que era essa noção de conquista e de expressão sexual entre homens ou entre mulheres. Ele passa a celebrar uma sexualidade controlada pelo casamento. E essa sexualidade controlada pelo casamento, ela estava dentro da casa, ela estava resguardada pelo casamento, resguardada pela celebração de um novo indivíduo. Quer dizer, muitas vezes, ele acabava, o Eros acabava celebrando a fertilidade feminina somente no sentido de reprodução de outro indivíduo e não necessariamente de uma potência e expressão sexual de desejo. É interessante notar que o Eros aparecia não somente como um elemento que celebrava o casamento e a exploração de uma outra condição sexual, mas ele aparecia em um período anterior, muitas vezes sendo representado em toalete, com a preparação desse corpo feminino e jovem para assumir uma condição sexual muito específica relacionada ao casamento. Vejam a diferença. Essa mutação que o Eros foi sofrendo ao longo dos séculos. Quando eu cito a poesia américa, ela era produzida durante o período arcaico e lá no período clássico a gente vê essa celebração do Eros, do desejo, de maneira bem diferente. Uma vez homoafetiva e depois heteroafetiva. Essa expressão erótica, ela diz muito menos sobre sexualidade, e muito mais sobre uma condição de fertilidade e produção de novos cidadãos. Bem, devido às consequências da Guerra do Peloponeso no final do quinto século, a Tena se passa por uma crise econômica que faz com que muitos produtores e artistas de vasos migrem para outras regiões, entre elas, a região da Península Itálica, em específico, o centro-sul da Península Itálica. Bem, a gente vai atentar especificamente a região da Apulha, uma região que produziu o maior número de vasos que a gente reconhece até o momento para a Península Itálica. entender que essa migração desses indivíduos que produziam vasos em Atenas, enfim, e que acabaram saindo de Atenas por causa das consequências da Guerra do Peloponeso, passaram a produzir em seus vasos na Península Itálica, especificamente na Apulha, num primeiro momento, desenvolvendo técnicas e temáticas que eram muito caras aos atenienses em termos de comercialização. As temáticas que eram desenvolvidas por artistas e artesãos na Ática passam, num primeiro momento, com a transferência desses artistas para a Península Itálica a ser desenvolvido também. Então, a gente vê essas temáticas de casamento serem celebradas na Península Itálica. Porém, à medida em que o mercado consumidor passa a se expandir, a gente vê também uma modificação das representações que eram desejadas e consumidas por aqueles indivíduos e pelos seus respectivos mercados consumidores. Então, essa representação do Eros ela continua sendo reproduzida junto de outras representações que eram importantes para os indivíduos daquela região, como, por exemplo, cenas mitológicas e também representações associadas a Dionísio. A representação iconográfica do Eros sofre uma alteração muito curiosa que é com relação à sua expressão física. Se antes a representação iconográfica ática era de um indivíduo alado em berbe, na representação da Península Itálica, em específico, aqui tratando da representação ápula, a gente vê uma representação também alada, mas com um corpo transexual em que o Eros é representado muitas vezes com seios e genitália masculina com adornos no rosto e na cabeça. E essa representação que para os atenienses, por exemplo, estava associada ao casamento passa a ser assumida por diversas expressões de desejo, assumindo um caráter muitas vezes ativo e passivo. Então, ele é lido de maneira um pouco diferente e assumido de maneira um pouco diferente por os indivíduos daquela região que não mais tinha como intenção expressar uma noção de desejo e erotismo associado a casamento. E sim, associado para os indivíduos da península itálica é uma noção e uma expressão geral de desejo que remonta à ideia pensada pela teologia do exílio. Essa expressão de desejo pode ocupar corpo, pode ser tanto ativa quanto passiva, ela pode ser celebrada tanto para animar um desejo feminino através da preparação do corpo, através da celebração do casamento, quanto para poder animar disputas, animar vontades e animar interesses que não são necessariamente sexuais, mas podem ter uma expressão, podem ter uma conotação sexual. bem, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. tchau. 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 Tchau.